Nesse momento, a imunidade é mais importante do que a idade, porque independente da idade que você tenha, o que vai fazer a diferença agora é um sistema imunológico realmente mais fortalecido. Então, acho que seria importante a gente relembrar o que fortalece o nosso sistema imunológico. Ele é um termômetro daquilo que agride o nosso corpo ou não, daquilo que é favorável à nossa saúde e aquilo que, na verdade, prejudica a nossa saúde. Ele é um bom parâmetro para analisar os fatores. Então, a dica que eu queria dar hoje para você é de você, por exemplo, pensar no seu dia, nesses dias que a gente vai estar em uma certa restrição, um confinamento. E aí, como diz um amigo meu, agora a gente está entendendo como é que se sente um animal no zoológico. porque, realmente, o confinamento vai limitando a nossa possibilidade de saúde física, mental. Então, acho que a coisa mais importante é você, por exemplo, pensar em dar uma caminhada. O Ministério da Saúde já autorizou as pessoas a caminharem em momentos de baixa circulação, de maneira, claro que não todo mundo caminhando ao mesmo tempo, mas desviando, não tendo contato físico na rua. Sai de casa, caminha, volta para casa, põe a roupa para lavar, higieniza as mãos. Mas a caminhada, ela nunca foi tão necessária, porque a caminhada, ela é um ansiolítico muito potente. É a coisa que a gente faz, o ser humano está caminhando sobre a Terra há milhões de anos, é o mais básico e é uma atividade de leve a moderada intensidade, né? Intensidade leve ou moderada, que é a atividade física que favorece o sistema imunológico. Então, agora a gente também começa a ver realmente o que faz bem para a saúde ou não. Então, a gente agora devia realmente priorizar a maneira como o nosso estilo de vida nunca foi tão necessário, resumindo. Você comer com qualidade, não levar o celular para a cama, não levar o celular para a mesa, usar menos redes sociais. Mas, agora nunca foi tão necessário você ter um estilo de vida realmente mais equilibrado. Porque isso vai favorecer o sistema imunológico, né? Então, não ficar vendo notícias o tempo inteiro, dormir cedo, fazer a meditação. O seu dia tem que ser equilibrado. A gente tem que equilibrar a tensão, o relaxamento. Não pode ficar trabalhando o dia inteiro, não pode ficar tenso o dia inteiro. A gente não pode levar esse estresse do mundo para dentro de casa. Você tem que ter pausas, respiros e um estilo de vida realmente moderado e equilibrado. É isso que vai favorecer o nosso sistema imunológico, independente da idade. Porque eu conheço pessoas mais velhas, como meu pai, que tem uma imunidade maravilhosa. E pessoas mais novas que estão com baixa imunidade, porque fica muito exposto ao computador, celular, o tempo inteiro excesso de informação. Isso vai dando estresse físico, mental. Então, as pessoas, elas esquecem que a maneira como a gente vive cada dia é o que vai favorecer ou prejudicar o sistema imunológico. Bom dia.